Olá, crianças! Hoje, dia 1º de setembro, em Ciências, nós vamos estudar sobre a crosta terrestre, tá? E pra começar, alguém pode me dizer o que é crosta terrestre? Alguém sabe? Então, quem disse que é a superfície do nosso planeta acertou, tá bom? Então, a crosta é a superfície do planeta, essa parte que a gente tá pisando, essa parte que tem árvores, que tem o solo, que tem os seres vivos, tá? Então, crosta terrestre é essa superfície do planeta Terra. E pra entender melhor o que nós vamos estudar nesse capítulo, tá? Nós vamos agora entender o que a sessão Troca de Ideias traz pra gente. Então, acompanha aí, na página 24, tá? Então, essa sessão, ela traz pra gente aí uma tirinha. Vamos acompanhar a leitura, ó. Diz assim, leia a tirinha em que Calvin explica a Haroldo o processo de formação de dois tipos de rocha. Lembrando que rochas são as pedras, tá, gente? Pedra é o nome popular que a gente dá às rochas, tá certo? Então, vamos lá, a tirinha diz assim. Adoro pedras, veja só esta. Vê como ela é lisa? Levou bilhões de anos para ficar assim. É uma rocha formada por depósitos sedimentares, depósitos sedimentares, ao contrário daquelas que têm origem vulcânica. Você sabe um bocado sobre pedras. Sobre atiradeiras também. E aí, nós temos dois questionamentozinhos, né, sobre o que a gente viu aí na tirinha. Então, vamos agora acompanhar aqui, ó. Questão 1 diz assim. Na tirinha, Calvin demonstra ter conhecimento sobre as rochas. Você conhece algo feito de rocha? Então, gente, vocês podem citar algumas coisas que vocês conhecem, conhecem como algo feito de rocha. Então, quem falou em estátuas, calçadas, paredes, né, alguns tipos de pratos, copos, móveis e obras de arte, né, são objetos que podem ser feitos de algumas rochas. Agora, vamos acompanhar o questionamento 2, que diz assim. Na natureza, existem muitos tipos de rocha. Você sabe o nome de algumas delas? Então, existem vários tipos de rocha com nomes diferentes. Então, nós vamos citar alguns tipos de rocha aqui que a gente pode conhecer. Como, por exemplo, o arenito, o calcário, balsato, pedra-sabão, granito e entre outras pedras, tá? A gente vai, ao longo do estudo desse capítulo, conhecer algumas outras, tá certo? Então, hoje nós vamos citar por aqui. Foi só uma apresentação do que a gente vai ver nesse capítulo, tá? E eu peço que vocês deem uma lida já no conteúdo, nos tipos de rocha, tá? Em todo o conteúdo, pra já ficar por dentro do que a gente vai trabalhar nesse capítulo, tá certo? Então, gente, no final do vídeo, eu vou colocar alguns tipos de rocha e os nomes dessas rochas pra você já ir conhecendo, tá? Outros tipos de rocha e suas nomenclaturas, tá bom? Então, acompanhe, deem pausa, tá? Leiam direitinho, observe direitinho, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Um beijo e até a próxima aula. E aí 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 E aí